O propósito precisa de um processo. Quando a gente olha para a história de José, a gente se depara com um homem que passou por muitas dificuldades. Quem tem propósito passa por prisão, quem tem propósito passa por calúnia, quem tem propósito vai ser traído, quem tem propósito vai ser humilhado. São tantas coisas que o propósito gera na nossa vida, porque José ele vivia numa casa comum com seus irmãos e com seu pai Jacob. Então eu imagino que quem olhasse de fora pensaria, José é mais um daqueles comuns como seus irmãos. Mas José não era comum, José tinha propósito e quem tem propósito não é comum. Quem tem propósito é diferente, quem tem propósito onde chega, ele é notado. Ele não é notado porque ele está querendo chamar atenção, mas ele é notado porque ele é diferente, ele é notado porque ele carrega a presença. Então não se preocupe se alguém está incomodado com você, não se preocupe se alguém se levanta contra a tua vida. Sinal de que você tem propósito e quem tem propósito vai ser notado mesmo. Mas Jesus chamou alguém para brilhar, Jesus não chamou alguém para ficar apagado. É sal, é luz, é sal, é luz, é brilhar, é brilhar, mas se esconder. Então Jesus está convidando você nessa noite para deixar a luz dele resplandecer em você. Eu não estou dizendo, fica tranquilo, porque é propósito. Eu já escrevi que a minha presença apareceria através da tua vida. Há todo tempo o mundo, Satanás quer apagar o brilho do Espírito Santo na minha e na tua vida. Mas eu tenho que aqui a visão tem o leite que brilha. E ele brilha não é sozinho, não. Ele brilha por causa da presença. Ele brilha por causa da tua presença. É a presença que aparece. A gente se diminui. E nessa noite eu creio que tem crente que se diminui a presença. Enquanto ele se diminui, Deus vai brilhando. Enquanto ele se diminui, Deus vai recebendo. Enquanto ele se diminui, Deus vai recebendo. E Jesus está fazendo independente da quantidade, tem luz de Deus pra vir aqui nessa noite. Independente da quantidade, tem presença de Deus pra operar nessa noite. Eu vivo numa casa comum. Estou dizendo como se fosse José. Vivo numa casa comum, com irmãos comuns. Mas eu não sou comum. Sou fruto de uma promessa. Sou fruto de um milagre. Ei, se você está aqui nessa noite, crente. Não é porque você é comum, você é promessa. Você é fruto de milagre. Quem é fruto de milagre, chama atenção, incomoda. Alguém vai dizer, alguém vai caluniar. Vai querer lançar na prisão, vai querer lançar na copa. Vai querer ocultar. Mas Jesus vai dizer, quanto mais querem te apagar. Eu vou te levantar. Quanto mais querem te esconder, vou fazer aparecer. Quer ver, tem base no que eu estou dizendo? Mateus capítulo de número 5, versículo de número 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueio. Mas novelador. E dá luz a todos que estão na casa. Então eu já entendo que José foi chamado para dar luz. E quando os seus irmãos começam a entender que José tem que dar luz. Alguém vai querer apagar José. Porque tem gente que não quer receber luz e nem quer ser luz. Aí ele quer apagar a tua. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu não vou fazer você brilhar. Eu vou fazer você brilhar. Porque a minha presença é contigo na terra. Tem crente que não tem propósito. Aí ele não quer que você cumpra o teu. Aí quando alguém começa a perceber. Ai, Tchore mandará. Eu sinto Deus. Quando alguém começa a perceber. Que José vai brilhar. Aí ele vai dizer. Numa casa comum. Numa família comum. Numa ambiente possível. Eu preciso fazer alguma coisa para esconder. Visão missionária lá em buraco. Não vai acontecer nada. Alguém está dizendo. Aí Deus está dizendo. Sabe o que? Ele não trabalha com o coração que eu levanto. Eu já escrevi que o homem está na terra. E vou surpreender crente aqui. Nessa noite. Amor, meu Deus. Amor, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Amor, meu Deus. Amor, meu Deus. Amor, meu Deus. Que graça é essa, meu Deus. Amor, meu Deus. É mais comum quem vive com você não acreditar no teu propósito. Eu. Do que quem não vive. Sabe por quê? Porque quem vive com você entende as suas limitações. Mas quem vive com você conhece que a causa é impossível. Quem vive com você sabe que o ambiente é comum. Os irmãos são comuns. A casa é comum. Aí Jesus está dizendo. Eu chamei o comum. Eu chamei o comum. Eu vou levantar o comum. Eu vou usar o comum. Eu vou fazer o comum. Eu vou pegar o comum. Eu quero. Tem comum aqui nessa noite. Tem crente comum. Mas é você mesmo que Deus quer usar. Talvez tua família não dá nada pra você. E os amigos não dão nada pra você. Aí dá pra dizer o meu comum. Nessa noite eu levanto o comum. Pra fazer dele crente diferenciado. Porque quem aparece aparece. Onde a presença aparece. Aleluia. Não permanece igual. Não permanece igual. E Jesus chamou José pra ser diferenciado. Falou, velho. Falou, velho. Aí alguém começa a olhar pra José. Eu acho lindo porque eu entro de cabeça na história. Eu imagino José. Comendo ali sentado na mesa com seus irmãos e seu pai. Aí José vai começar a dizer o quê? Eu sonhei. Olha aí. Por que é que José vai dizer eu sonhei? Eu sonhei. Alguém critica José por José ter contado o sonho. Mas se ele não conta o sonho pros irmãos, ele vai contar pra quem? Meu Deus. Ele precisava contar pra alguém. Então ele vai sentir confiança. Preciso contar. Certamente que minha família vai me apoiar. É quem vive comigo. É quem come comigo. É quem entende que eu sonhei. Aí quando ele abre a boca pra dizer eu sonhei assim, assim. Alguém vai começar a dizer não, não, não. Isso daí não vai acontecer, não. Aí a dor de cotovelo começa a chegar. Porque tem crente, irmão, que ele não vem pra adorar. Ele vem pra ver o que Deus vai fazer. E através da vida do irmão que vai sendo levantado pela mão do Senhor. Ele começa a murmurar. Ele começa a relatar. Ele começa a dizer, Senhor, por quê? Ele não vai ter. Mas Deus tá dizendo. É você. É você que eu vou usar. É você que eu vou levantar. É você que eu vou escolher. É você mesmo. Deixa eu ver quem vai adorar. Deixa eu ver quem vai adorar essa honra. Deixa eu ver quem vai fazer. Que ele mereça na terra dessa honra. É você que eu vou usar. É você que eu vou usar. É você que eu vou usar. Casa comum, mesa comum, família comum. Mas um chamado. Eita! Um chamado. Diferenciado na vida dele. É você que eu vou usar. É você que eu vou usar. Quando Deus escrever que ele te escolheu. Pode se levantar quem for, meu irmão. Você não tá entendendo que até quem luta contra você vai ajudar o teu processo a caminhar. Então, teu chamado não tá retrocedendo. Você não tá retrocedendo. Fica tranquilo. Você tá avançando. Quando pensando, diz o Senhor. Quando pensarem que você tá na cova. Quando pensarem que não vai dar mais nada. A mão do Senhor tá contigo na cisterna. A mão do Senhor tá contigo na cova. A mão do Senhor tá contigo na cova. Deus tá te acompanhando. E Ele não deixa teu sonho morrer. Deus é sonhar. Oh, Jesus. Sonhar é pra crente que tem coragem. Sonhar é pra crente que é ousado. Sabe porquê que eu digo isso? Quando você tem um sonho. E você acha que Ele não é tão significativo assim. Você vai contar pra alguém. Morreu ele mesmo. Mas quando José conta. Ele mostra que ele acredita. E quem acredita no propósito. Incomoda quem não acredita. Quem acredita na promessa. Eu vou repetir de novo. Porque você não entendeu. Quem não acredita no propósito. Vai olhar pra você que tá acreditando. E vai se incomodar. Porque Ele vai dizer. Sabe o quê? Eu passei por isso. E na minha vida não aconteceu. Aí Deus vai fazer. Sabe o quê? Não quero saber. Você saiu do caminho. Saiu do propósito. Saiu do processo. Deixa quem quer ficar. Que eu vou fazer a vida dele. Deixa quem quer ficar. Que eu vou fazer a vida dele na terra. Deus não depende de família comum. Deus não depende de lar comum. Deus não depende de mesa comum. Nem de amizade comum. Ele tá dizendo nessa noite. Eu te escolhi. Vou colocar você pra brilhar. Não tem como te escolher. Tu é cidade edificada. Você e tua casa. É cidade edificada. Deus não tem como te escolher. 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 Alguma coisa tá acontecendo de errado. Meu Deus. Certo para os irmãos de José. Era ficar no ambiente sem sonhar. Errado era sonhar. Porque alguém que está vivenciando as dificuldades. Junto com José. Vai se acomodar. Aí eu percebo que existem dois tipos de crente. Quem se acomoda na dificuldade. E quem decide sonhar. O sonho de Deus. E quem sonha o que Deus quer. Viva tranquila. Nunca vi. Promessa de Deus não cumprir. Mas eu nunca vi propósito de Deus. Ser lançado por terra. Você é projeto do Senhor. Tua casa é projeto do Senhor. Teu sonho é projeto do Senhor. Irmão de José não vai apagar. Mas só vai ajudar tua promessa a caminhar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Quem tem propósito incomoda. Quem não tem. Meu Deus. Aleluia. Aí agora tem alguém olhando pra José. E eu imagino que o plano já começa a ser arquitetado. O plano já começa a ser pensado. E alguém vai começar a desejar que José morra. Só que o interessante é que o foco não era só José como pessoa. Era o sonho de José. Não é só a gente que incomoda. Mas nossos sonhos também incomodam. Passou a sonhar num ambiente impossível. Vai começar a chamar atenção. Tem gente que não conquista e nem quer que você conquiste. Meu Deus. Tem gente que não luta e nem quer que você lute. Tem gente que não dá glória e não quer que você abra a tua boca pra adorar. Tem gente que não dá glória e ainda quer julgar a adoração por nós. Mas Jesus vai dizendo sabe o que é. Permanece adorando e rogando o céu. Tem um propósito na tua vida. Eu vou ter o teu jeito de me apagar. Eu vou ter o teu jeito de me apagar. Eu vou ter o teu jeito de me apagar. Eu nunca vi crente receber vitória sem passar pela prova. Mas uma coisa eu sei. Em todas elas Deus dá vitória. Em todas elas Deus luta contigo. Eu tenho uma novidade do céu pra alguém aqui. Você não tá sozinho. O teu propósito tá na mão de Deus. Os teus sonhos tá na mão de Deus. E Deus vai cuidar de você porque o teu sonho vai realizar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém quer que crente sonhe. Glória a Deus. Principalmente. Glória a Deus. Quando os acomodados. Glória a Deus. Porque eu vou me referir assim aos irmãos de José. Os acomodados. Porque eles se acostumam com o ambiente. Quem se acostuma com o ambiente. Ele vai dizer sabe o que é pra si mesmo? Não vou nem lutar. Aqui não tem como mudar. Aí sabe o que é que os irmãos de José almejam? O trono. O lugar de Jacó. Só que o que Deus tinha preparado pra José. Não era o lugar de Jacó. Aí tem acomodado lutando errado. O acomodado tá olhando pro pequeno. O cego tá olhando pro sonho. Porque é tão impossível aos olhos humanos. Que precisa ser visto através de sonho. Aí o acomodado tá olhando pro que já existe. E querendo ficar ali. Aí Deus tá dizendo. Pode ficar aí. Eu preparei foi uma nação pra José. Eu preparei foi algo maior pra José. Pode ficar brigando aí pelo que você quer. O que eu preparei pra escolhida é diferente. O que eu preparei pra escolhida é maior. Quem é escolhido vai viver coisa grande. Quem é escolhido vai fazer a diferença. Aí José recebe uma túnica, né? Alguém tá olhando pra túnica. Eu quero de um forte negócio, hein? Eu quero a túnica. Eu quero a túnica, Jirema. Eu quero a túnica. Tem alguém olhando pra túnica. Eu quero a túnica. Aí Deus tá dizendo. Sabe o que? Pra José? Tem José aqui nessa noite. E Deus tá dizendo. Dizem pra José aqui nessa noite. Deixa pegar a túnica. Deixa ficar no lugar de Jacó. Preparei pra você uma nação. E você vai governar. Tu não vai ficar escondido, não. Eu vou colocar você pra brilhar na terra. E é através da presença. É da presença. Tem crente e tem presença aqui nessa hora. Você vai brilhar na terra. É da presença. Eu vou colocar você em casa. Meu Jesus é teu. Não vai ficar morrendo. Não vai ficar morrendo. Palavra, meu Deus. Não vai ficar aqui. Túnica, púnica. Túnica, púnica. Chama atenção. Dizem pra Deus. Aleluia. Já tá feita. Já tá com ele. Tá chamando atenção. Eu quero. Meu Deus. E eu acho interessante. Porque túnica simbolizava o posto, o lugar de José naquela família. Olha aí. Certamente o pai daria pra ele, porque o pai amava mais a ele. Mas o que Deus tinha era maior. Meu Deus. Alguém tá de olho na túnica. E tem crente, geração de hoje, brigando por túnica. Meu Deus. Sabe o que é que é brigar por túnica? Meu Deus. Sempre no mesmo lugar. Sempre do mesmo jeito. Um querendo derrubar o outro. E nada avança. Enquanto tiver divisão, a obra não anda. Meu Deus. Enquanto tiver briga, a obra não avança. Eu vejo uma geração de crente brigando por túnica. Meu Deus. Que é quando algo simples chama a atenção. Era só uma veste, mano. Não tem que elevar tanto assim, não. A túnica, não. Era só uma veste. Quem tem propósito com Deus, sabe. Que mesmo que Deus faça na vida do irmão, vai fazer a tua também. Fica tranquilo. Só que alguém tá perdendo tempo dizendo, eu quero isso aí. Eu quero essa túnica aí. Eita. Só que se esqueceram. Que o que Deus tinha com José, não era uma túnica. O que Deus tinha com José, não era só ali. Era interior. Era sonho. E sonho que Deus sonha, não vai deixar de se cumprir. Alguém tá querendo o que você tem. E Deus tá dizendo, você é. Fica tranquilo que você é. E o que você é, ninguém rouba. Já viu alguém roubar essência? Já viu alguém roubar dom? Já viu alguém roubar sabedoria? Ai, a sonha é uma barácia. Deixa roubar o cargo. Deixa roubar tudo. Jesus tá dizendo, o que tá dentro, ninguém rouba. Já foi falado aqui. É a presença, é a presença. O que tá dentro é a presença. E quem tem presença, vai se destacar pela cadeia. Quem tem presença, vai se destacar, seja onde tiver. Mas Jesus manda dizer, sabe o que é? Abre teu olho. Para de brigar por conta de túnica. E comece a contemplar que eu te dei ferramenta. É ferramenta espiritual. Não é ferramenta da terra, não. Sabe o que Deus manda dizer pra alguém? Eu tenho coisa grande com crente aqui, meu irmão. O que eu tenho com você, ninguém pode roubar. Ninguém vai tirar da sua mão. Ninguém vai apagar. Porque é a presença, é a presença do céu. O céu se abre hoje aqui, pra dizer pra você. Eu tenho encontro marcado contigo. E eu vou te ouçar, diz o Senhor. Eu tenho uma novidade pra dizer pra alguém? Fica tranquilo, porque quem não tem propósito, não consegue sonhar por muito tempo. Aleluia, não tem propósito, ele até deseja. Mais uma hora ele vai desistir, porque ele não aguenta. Mas quem tem presença, e é por isso que eu estou dizendo sobre a importância de ter presença, porque ninguém rouba. Quem tem presença é diferenciado. Pode roubar tudo ao redor. Aí ele tá no faro e tá fazendo como esse aqui, ó. Tá andando ao redor, ele dando glória, ele tá profetizando e dizendo. Tu sabe, Senhor. Tu sabe, Senhor. Tu sabe, Senhor. Se ele diz que tu sabe, é porque ele crê. E crente que crê, não fica na prova pra sempre. E crente que crê, vai contemplar o exército, se colocar de pé. Porque quem tem fé, vai viver em uma coisa extraordinária. Quem tem fé, vai viver em uma coisa extraordinária. Deus é lindo. Sabe o que Deus tá dizendo aqui pra mim agora? Deixa a túnica pra eles, porque a experiência que você vai ter comigo, não vai ter igual. Deixa a túnica pra eles, porque a experiência que você vai ter comigo, ninguém vai ter igual. Não, não, não. É a dar, a mão, não, 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 não. É a sua, não, não, não. É a sua, não, não. O que Deus preparou pra você, é espírito mal crente. Sabe o que é acordar. Sentindo que Deus tá do teu lado. Sabe o que é caminhar. Sabendo que Deus tá no negócio. Deus caminha contigo. Por onde quer que você andar. E isso ninguém rouba. E isso ninguém rouba. Aleluia. 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 Aí Rubem, irmão de José, quando fica sabendo que queriam matar José pra depois lançar na cisterna, ele vai dizer, sabemos que a intenção de Rubem era sim, de livrar José e devolver ao pai. A Bíblia diz isso. Mas o Senhor me chamava a atenção enquanto eu li a igreja. Porque Rubem, ele vai olhar pros irmãos e vai dizer, não vamos matar ele não. É sangue do nosso sangue. Então vamos jogar na cisterna. Preste atenção só nisso comigo. Não mata não. Lança na cisterna. Enquanto ninguém tava vendo, enquanto o pai não tava vendo. Não mata não. Lança na cisterna. Quantos que por trás de você, sabe aquele que bate nas suas costas? Tá sugerindo assim, ó. Não mata não. Lança na cisterna. E dê água. A cisterna é no deserto, tá? Não tem água não. Não é igual Jeremias não. Foi lançado e tinha barro lá. Não. Cisterna no deserto. Cisterna no deserto. Só tinha o que? Poeira. Querer livrar José, o próprio Deus já tava no negócio. Não, meu. Fica tranquilo porque você não vai depender de falsa amizade. Fica tranquilo porque você não vai depender de crente que não tem propósito. Você vai depender da presença do Senhor. Ele vai cuidar de te guiar e colocar você no lugar de governador. Ele é quem cuida. Ele é quem realiza. Ele é quem vai contigo na caminhada. Deus tá cuidando do teu posto, irmão. Acalma o coração porque teu lugar ninguém roube. Ah, Deus. Deus é o final. Vai na Bíblia. Acalma o teu coração porque o que Deus escreveu vai se cumprir. Creio, Pai. É forte, Jesus. Alguém tá olhando pra José. E eu já vou encerrado. Quando José está no meio dos seus irmãos, algo me chama a atenção. Porque quando ele sonha, ele vai ser ainda mais odiado. Isso no meio de família. Conhecido. Quem convive. Aí, eu imagino Deus olhando pro céu e dizendo. Já que ele tá sendo odiado no meio da família. Eu vou levar ele pra outro lugar. Pra outra terra. E quando José chega nessa terra. Que ele é vendido como escravo pra potifar. E você conhece. Você conhece a história. Ele vai começar a ser bem sucedido em tudo aquilo que ele fazia. Na prisão. Na prisão. Em todos os lugares que ele coloca os pés. O Senhor exalta ele. Mas eu acho interessante. Porque em todas as histórias. De derrota. Tinha alguém pra dizer pra José. Assim como exemplo. Faraó. Que vai olhar pra José e dizer. Agora você pode, ó. Tomar conta de tudo. Quando ele se torna governador. Então, eu entendo. Que Faraó não tinha medo. De José ser elevado. Faraó não tinha medo. De José ser destacado. Mas os irmãos tinham. Meu Deus. A família tinha. Quem morava junto. Tinha medo. E sabe o que Deus falava pra mim? Através dessa palavra. Pessoas que convivem com você. Não vai querer o teu crescimento. Porque o teu crescimento. Significa que ele não lutou pelo dele. Mesmo ambiente. Mesma posição. Por que você tá sendo exaltado e ele não? Aí começa a ferir o ego. E se tem uma coisa que essa geração tem em falar. É ego, irmão. É ego. Quando ele vê a vitória do irmão. Ele começa a querer derrubar. Quando ele vê que Deus tá exaltado. Ele começa a querer derrubar. Mas sabe o que Deus vai dizer? Eu tô tirando você dessa terra da iluminação. Precuro pra você numa terra que ninguém te conhece. Mas ninguém tem problema com elevação. Ninguém tem problema com o ego. Porque eu escrevi. Aleluia. Cabelo de orgulho. Sabe o que Deus me diz através dessa palavra e diz pra você essa noite? Eu vou começar a apresentar a você. Pessoas que não tem medo da tua exaltação. Pessoas que não tem medo do cumprimento da promessa na tua vida. Pessoas que estendem a mão pra você. E diz você vai conseguir mesmo. Mesmo que seja mais que eu. Tu vai conseguir. Porque Deus é na tua vida. Ei. Na terra que você tá. Todo mundo pode te conhecer. Mas aí não é tão gato. Lugar de quem sonha alto não é na mesa de traidor. Lugar de quem sonha alto é governar uma nação. Não é ótimo. Não é na mão pra levar. E se você entender essa noite que Deus tá dizendo com você, irmão. Não tem como não entender. Não. Deus tá falando nessa noite. Teu lugar não é na terra de pessoa que te dá. Teu lugar é na terra de quem sonha. Porque quem sonha tá na mesma viação. Quem sonha tem a mesma vontade. Só mais uma coisa pra provar o que eu tô falando. A Bíblia diz. Quando José conta o sonho. O pai dele vai começar a guardar no coração. Porque todos questionam. Mas Jacó guarda no coração. Ele considera no coração. Segunda palavra. Por que que Jacó considera este sonho? Porque certa feita. Quando ele tava fugindo. Ele vai pegar uma pedra. E fazer de travesseiro. Diz a palavra que ele vai deitar. E ele vai sonhar. E ele vai ver uma escala. Anjos que subiram. Anjos que desciam. Anjos que subiram. Anjos que desciam. Porque o negócio de Jacó era com Deus. E quem tem negócio com Deus. Ele vai considerar o sonho. O irmão vai cantar dizendo assim. Eu sei que Deus vai cumprir. Eu já entendo esse mistério aí. Foi assim que Deus falou comigo. E olha onde eu tô. Aí Jesus tá dizendo sabe o que? Vou colocar no teu caminho. Quem tá na mesma viação que você. Vou colocar no teu caminho. Quem tá bem sonhar. Pra você começar a entender. Pra você começar a entender. Eu vou entender. Eu vou entender. Eu vou entrar no teu caminho. Aí uma vez. Que tem irmãos. E o pai tá presente. Só o pai entende. E quando a gente fala de probabilidade aqui Existe uma probabilidade muito maior De a maioria descartar o que você sonha A maioria não considera o que você sonha Entre 10, 3 consideram Mas Jesus está dizendo sabe o que? Quem tem propósito anda com minoria Porque Deus não trabalha através de quantidade Deus trabalha através de propósito Quem está entendendo a palavra aqui nessa noite Jesus está falando contigo nessa noite Hoje você não tem ninguém do teu lado Mas Deus está dizendo sabe o que? Porque só a minha presença é que acredito em ti Só a minha presença é que vai te exaltar Você não precisa de mais nada Eu trago uma novidade nessa noite A minha graça te passa A minha graça te passa É a minha graça É a minha graça É a minha presença Olha a presença de Deus aí E Ele está dizendo para alguém Eu estou do teu lado e isso te passa Eu estou do teu lado e isso te passa Antes 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 Ai, Senhor eu vou te dar De desacreditarem dos teus sonhos Deus escreveu para você Antes Antes De desacreditarem E dizer para você Como é que você vai se tornar governador Se você está nessa terra Junto com a gente E a gente já entende disso Não tem como não Aí Jesus está dizendo sabe o que? Hoje é noite De você ignorar Todas as palavras de humilhação Que disseram para você Hoje é noite Hoje é noite De você começar a selecionar Tuas amizades Olha para a história de José José não teve ninguém Dentro da tua casa Que acreditou nele A não ser Jacob Que considerou Aí vai ser necessário Deus Tirar Jacó José Dessa terra E Deus está dizendo Sabe o que? Para alguém Será que não é necessário Você começar a analisar Que nem todo mundo Apedida em você Irmão Para de contar vitória Com essas amizades falsas E começa a enxergar Que só Deus É o que permanece Do teu lado Só Deus É o teu amigo Não é o homem Deus não precisa Que você esteja Acompanhado de uma multidão Para criar seus sonhos E olhando para a história de José Seus sonhos não dependem De quem não acredita em você Para se tornarem realidade Eu sei que a maioria aqui Sabe disso Mas quando a prova chega A gente fica achando Que a maioria deveria estar com a gente A gente deveria crer na gente Mas sabe o que Deus está dizendo? Antes deles Foi eu que escrevi É em mim que você tem que crer É para mim que você tem que olhar A mão do Senhor Está guiando você Você não vai para uma terra de esquecimento Mas é nessa terra Que Deus vai te colocar em evidência É nessa terra Que Deus vai fazer você brilhar Porque tem gente precisando Ouvir a palavra de Deus Os irmãos me corrijam Só de ver errado Mas Deus me lembra de algo Para dizer Os irmãos de José Se eu não me engano Vai vender ele Por 20 ciclos de prata Verdade Jesus E aí Quando José está como governador A fome chega na terra Olha aí Aí alguém vai lembrar de José E agora eu te pergunto Cadê o dinheiro Que eles conseguiram Quando venderam José O proveito que tiraram Nas tuas costas Deus vai te devolver em dobro Aquilo que levaram de você Deus vai restituir em dobro Mataram a mamãe Porque o que Deus tem contigo É contigo E quando alguém rouba algo de você Deus faz questão de te devolver Aí Deus está dizendo Sabe o que? Espero responder Não abre tua boca não Espero falar por você Porque eu vou restituir E alguém vai procurar você Precisando de muito mais Do que o valor que te venderam Meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não tem como vender sonho Não tem como vender dom Mistério É graça Deus dá E isso Deus não tira Se tem alguém que pode tirar o dom É Deus E ele não faz isso O homem quer tirar proveito Na tua e na minha costa Mas o Senhor está dizendo Sabe o que? Na hora certa Eu vou mostrar pra ele Quem homem de Deus Mulher de Deus Ninguém toca Que a presença te acompanha E você vai testemunhar Feche os seus olhos nessa noite Eu só quero orar com você irmão Espírito Santo de Deus Pai a tua palavra foi pregada nessa noite E a tua palavra falou Eu vou na corações aqui Dizendo Pai Que não tem como apagar promessa Não tem como apagar sonho Não tem como A tua palavra também falou Pai Que independente do lugar Teu filho pode sonhar Tua vida pode sonhar Porque não é o lugar que determina se vai acontecer Mas é a tua vontade Pai Então nessa noite eu determino Que pessoas sairão daqui Tendo a certeza Que o Senhor prometeu E o Senhor vai cumprir E o Senhor vai cumprir Ah Senhor Nos deu doidade Pra não querer nos esconder Senhor Porque nós somos cadê Cadê tem que brilhar Senhor Que a tua presença Venha brilhar Nas nossas vidas Dia após dia Matai Eu sou Demandai Enquanto e onde Nós colocamos Os nossos pés Que vidas sejam curadas Vidas sejam alcançadas Para a tua glória Espírito Santo de Deus Oh Jesus Que nós possamos sair daqui Tendo certeza Que o Senhor fala E o Senhor ocupa E nenhuma palavra tua Cairá por terra Darás Darás E a sonha Nos desperta Jesus A investimos naquilo Que ladrão não rouba Senhor Que nós possamos Ajudar nossos tesouros É no céu Jesus Onde invejoso Não coloca a mão Onde crente Acomodado Não coloca a mão Senhor Deus Surpiemba Esta geração De crente Na terra Darás Com a tua presença Jesus E não deixa Senhor Faltar A tua glória Sobre as nossas vidas Em nome De Jesus Amém 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 Fiquem com essa palavra Que Deus continue Abençoando a vida de cada Amém